Estamos aqui com o Van Van do Frango Onde é que a gente encontra o melhor frango? Onde é que a gente encontra o melhor frango? Aqui no Van Van do Frango, né? O cara mais frangueiro da região Encontramos o que? Encontramos verduras, né? Para justamente, caso você leve frango Tem onde você levar um tomate, uma cebolla Uma cenoura, né? Aqui tem a opção, né? Aqui você só não leva frango, você leva, ó Isso, né? Aí também temos banana, né? E esse, ó Van Van do Frango, né? O cara mais frangueiro da região, né? Para você querer comprar um frango, ó Frango, ó, aqui, ó Franguei na hora, viu? Sabe onde encontrar, né? Aqui, ó Próximo ar Comércio do Paulo Santana Paulo Santana, viu? Você está procurando frango? Procure Van Van do Frango O cara mais frangueiro da região Pai, ó Comércio Pai, ó Pai